O que vale é o talento, o que vale é vocês aqui nesse papo fluido, o talento que vocês têm para conduzir uma entrevista, para estar junto. Isso eu acho legal. Vocês acham mesmo que nós temos talento assim? Eu acho um pacarão. Eu assisto vocês desde o início, eu assisto mesmo. Assisto real e algo me dizia que eu tinha que ir lá, eu tinha que vir aqui, mas eu não sabia que ia ter essa puta estrutura que tem agora. Para mim era um kifo do... Não, mas aí mudou, de uns tempos para cá já mudou. Mudou, mudou. Mas aí quando eu pude marcar já estava rico já. Não. Mas eu lembro do microfone aqui, tripézinho. Muquife, muquife. Muquifeira, muquifeira. Agora isso é mesmo, você vai conversando aqui. Fora de foco total. Muito desfocado. Não, mas eu tipo, é caralho. É isso mesmo que você tem? Não é? Mas eu tinha cané que era vazio, não tinha nem água. Ah, porque eu sou o Tarzan, que eu lembro do dia na árvore, que eu sou um personagem. O Marcos vai pegar raiva de você. Eu quero que ele se foda, meu irmão. Você não quer dar pau nele? Não, agora eu estou... Você não está na porra nenhuma, Gustavo. Você não sabe se você está na... Não, eu estou começando. Não, mas eu meio que pedi, eu acho que eu pedi mesmo, eu não lembro. Ô, Gustavo, deixa eu falar pra você aqui. Não, eu quero falar uma coisa que você já... Então vai. Eu quero saber sobre o Agora é Tarde. Como que começou, como que terminou, como que foi essa parada na sua vida. E já engrenhando isso aí, o que é a TV pra você? Você vê a TV? Amo. Você ama a TV? Amo a TV. Amo a TV. E a saída do Faustão pra Band, mexeu no tabuleiro. Porque a gente estava ouvindo muito, TV vai acabar. Vai acabar a TV. Não sei o que, vai ser a internet, por favor. Porque a internet está acontecendo demais, né? E aí a gente viu que... Não, cara, tem um puto espaço pra TV. O que eu gosto é que o meu sonho é ser apresentador de TV. Meu sonho é ser Faustão. Eu quero isso. Eu não quero fazer programa de humor. É mesmo, Gustavo? É, esse é o maior sonho da minha vida. Só que a minha estratégia pra chegar lá... É fazer essas porras. É fazer humor. É fazer humor. Porque pensa bem. Eu tenho... Você já fez coisa de dramaturgia alguma vez? Como assim? Teste branco, comercial. Nunca. Você não foi uma criança bonita? Eu era uma criança bonita, mas eu jogava bola. Era jogador. Ah, entendi. Meu sobrinho também, 14 anos. Lá em casa, todo mundo odeia futebol. Só ele. Meu... Joga no São Paulo, né? Falou? Não, ele joga no Orlando City. É, Orlando City. Dinheiro, né? Dinheiro. É, e o menino... Não, e meu pai foi jogador de futebol, mas era ruim. Quer dizer, era bom. Era bom, era ruim. Mas aí fumava maconha. Assombrado. Era. Meio maluco. É meio maluco. Ele, meu pai... Tipo você, né? E meu pai... Não, eu não uso droga. Meu pai era playboy pobre, porque ele é filho único. Então mimado, pra caralho. Mimado pobre. Mimado pobre é foda. É o pior tipo. É o pior tipo. Esse jogador, mas não quer treinar, não quer fazer porra. E aí, eu e meu irmão pegamos rança de futebol, porque, imagina, nasceu, somos dois filhos homens. Então, meu pai, desde cedo, ele falou assim, cara, vai ser jogador de futebol. Eu tinha tudo, os material, meu pai pagava aquilo de 300 vezes, mas eu tinha material, chuteira boa. Canelê, caralho. Canelê. Eu tinha tudo. Eu tinha uma... Odiava aquilo, meu irmão. Odiava aquilo. E, principalmente, porque o futebol é um esporte de contato, né? Então você se machuca. E eu tenho pavor de sentir dor. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade pra dar o cu horrorosa. Puta, eu tenho pavor. Eu ia falar isso, cara. Dar o cu você gosta. Não, eu não gosto, mano. Ah, você come cu, Gustavo? Não, eu como muito cu. Porque eu bebo pouca água, como pouca fibra, então eu tenho um cu sofrido. Você que come muito cu. Deixa eu falar pra você. Quando sai um pouquinho de bosta, o que você faz aí? Continua o ambiente? Cara, não tem como você enfiar o dedo num pudim e esperar que saia de lá outra coisa que não seja pudim. Não, mas calma. Então você já vai sempre preparar. Mas o pudim não dá um cheiro, um bagulho. É cocô. Mas você sabe que vai ter o cheiro do doce de leite. Só vai? Só vai? Só vai. E lava. Mas é camisinha, né? De camisinha, sempre protegido. Bonitinho. Entendeu? Esse negócio de você... A molecada agora... Deixa eu dar uma informação pra tua audiência. A molecada agora tá com essa onda de fazer pelo, de não sei o quê. Só pra te dizer que pela primeira vez na história, tá? O número de... De heterossexuais, homens héteros e mulheres héteros, subiu em mais de 30% do que o número de homossexuais soropositivos. A AIDS é algo presente, algo real e que as pessoas estão... Cagando por o rolê. Então, assim, existe PrEP, que é o remédio que você toma antes e você pode tomar esse remédio e é sensacional. Indico a vocês... Como que é esse bagulho? Ele não quer? O PrEP é o remédio que você toma... E pode meter no pelo. Pode. Mas não é bom, porque é o seguinte... O que acontece? Porque às vezes tem outras doenças também, né? Existe. Não é só HIV, né? Tem sífilis. Gonorré. Mas ela vai te proteger do HIV. Só que pra você conseguir o remédio da PrEP, você tem que fazer exame de 3 em 3 meses. Ah, ok. Então você está sempre seguro da sua... Você está sempre consciente. Você está no controle. Você está no controle. Então é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Entendeu? Eu estou super defendo a uso. Mas e o quentinho, né? Gosto? Não é bom sentir o quente? Cara, eu não sou dessa geração que mete no pelo, não, velho. Eu uso uma camisinha muito cara. Eu não vou falar a marca aqui, que não patrocina a gente. Mas cara, boa. Cara, pra caralho. Porque eu usei uma ali, que eu até falei pra você. Vou falar pra você que eu esqueci. Fala a marca. Não, pode falar. Não, não fala a marca. Não, pode falar. Não, fala que eu não falo. Vou falar porque eu ia perguntar o que eu ia falar. Eu uso uma coisa que é boa. Eu não falo marca. Eu não vou falar a porra da marca. Não, eu não vou falar. Começa com S. Free? Essa? De uva? Melhor. Paga o monstro. Não, não. Não tem. É dourada. Caixinha. Aquela caixinha que brilha, que é um... R$27,00 quatro. Tô ligado com a casa. É boa pra caralho. É boa pra caralho. Mas ela não tem látex. Ela não tem látex. É boa e como assim? Porque ela é insetível. Ela parece que não tem nada. Parece que não tem nada. Aí minha média, eu acho que eu vou fazer filho. Se você não desastrear que não tem nada. Não, cara. É uma... Não. É uma puta camisinha. Não, não. Eu tenho que saber que eu tô com a camisinha. Eu tenho que sentir ali, sabe? O bagulho. Mas não. Mas você não falou o que é o que é. Você, cara. Você sabe que você tá. Mas saca é um bagulho mais... Caralho. Já contiu o caralho. Sei nada. Às vezes estourou, não tô vendo nada. Não estou. Estoura. Estoura, tio. Você estoura. Estoura a camisinha. Eu já estourei a camisinha, Gustavo. Porque colocou errado, que é cabaço. Não. Que não apertou, não tirou o ar. Seu cu. Não tirou o ar. Não. Eu, quando eu era cabaço também... Não, Gustavo. Porque você é um cabaço. Eu sou cabaço. Porque não tirou o ar. Não tirou o ar. Um cabaço do cara. É que você não mexe na potência mesmo o bagulho. É que namora. Mas eu vou na potência. Só que a questão... Mas depende também. Se você pôr o ar, ela corre o risco. Se tiver ar, vai estourar. Mas 27 reais também pra estourar, vai tomar no cu. Não, não estoura. E não tem látex. É muito boa. Tem gente que tem alergia a látex, né? Essa não tem. Parece que tá no pelo? Parece que tá no pelo? Parece que tá no pelo. Ah, sim. Não. É melhor do que as outras do posto. É, é muito melhor. É muito melhor do que... A do posto é muito boa. Não, você quer de posto... Não, não é ruim não, cara. A do posto? A do posto? Eu não sei como que é. Não, a do posto, cheiro ruim. A do posto. A do cheiro ruim. Não, do cheiro de tudo. Seca, caralho. A do posto, ó. Essa é a grossura aqui de camisinha do posto. Nossa, a do posto é muito ruim. A do posto é... A do posto é muito ruim. 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 O que é isso?